Não há quem não conheça a história do Adolf Hitler, uma história que todo mundo conhece, apesar de ser, claro, extremamente negativa para a história da humanidade. Mas é o objetivo da história, estudar a história, você estuda a história para recordar fatos passados, ruins também, para evitar que eles aconteçam novamente. Se você esquecer do passado, os erros que lá aconteceram podem se repetir. Portanto, esta é a importância do estudo da história. E estudo confirma que Hitler morreu em 1945. Informação É a notícia que chega para você, Adolf Hitler morreu em 1945 em Berlim, após beber cianureto e disparar um tiro em si mesmo. Confirmaram pesquisadores franceses que tiveram acesso aos restos mortais da arcada dentária do ditador, que é conservada em Moscou. Abre aspas, os dentes são autênticos, não restam dúvidas. Nosso estudo prova que Hitler morreu em 1945. Fecha aspas. Abre aspas, já podemos parar com as teorias conspiratórias sobre Hitler. Ele não foi para a Argentina em um submarino. Não está escondido em uma base na Antártida e nem está no lado oculto da Lua. Fecha aspas. Indicou o pesquisador. O estudo do qual o Charlier é coautor, como outros quatro pesquisadores, foi publicado sexta-feira em revista científica especializada. A análise da precária arcada dentária de Hitler e de várias peças não encontrou vestígios de carne, já que o ditador nazista era vegetariano. Em março e em julho do ano passado, o Serviço Secreto Russo, FSB, e os arquivos estatais russos autorizaram uma equipe de cientistas a examinar a alçada do ditador, pela primeira vez desde 1946. A equipe francesa pôde analisar um fragmento do crânio que foi atribuído ao Führer, que tinha um buraco no lado esquerdo, que provavelmente foi provocado pelo impacto da bala. Os cientistas não puderam pegar amostras deste fragmento. A morfologia do fragmento correspondia com as radiografias do crânio de Hitler, feitas antes da sua morte, considerou o estudo. E para finalizar esta pesquisa, confirma a versão geralmente aceita, de que Hitler morreu em 30 de abril de 1945, em seu Bunkler, lá em Berlim, com a sua companheira Eva Braun, e também dar novas informações sobre as causas exatas da sua morte. Está aí. Este é o Comando da Madrugada, que tem notícia, e aqui tem curiosidade também, como essa que você acabou de ouvir, né? Estudo confirma que Hitler morreu em 1945. 145. E aí E aí